Música Bem-vindo ao Vencedores. Aos 16 anos deixou a família no UIS. Quando chegou a Luanda, o seu foco principal foi a formação em Telecomunicação no ITEL. Pelo seu desempenho enquanto estudante, conseguiu uma vaga na universidade e a sua dedicação levou-o à América e Europa, nos mais importantes centros do ramo. Hoje é engenheiro, trabalha e cuida da sua família. Este jovem vencedor é Maximino Paca. Música Maximino Paca trabalha como técnico de Telecomunicações numa empresa de monitoramento de satélite. Desde o primeiro momento que este jovem de 25 anos distinguiu-se pelo seu empenho e dedicação no trabalho. Eu vim cá, só para estagiar. Eu vim para estagiar, que era no período de 4 meses. Só que no período de estágio, o pessoal notou um bom desempenho em mim e eu superei a expectativa. E eles aconselharam-me a não sair mais daqui, que ficasse aqui, aceitassem o contrato. E estou aqui a trabalhar desde 2007. 2007. Ainda estava a estudar, ainda estava a fazer o curso médio. Max pertence a uma equipa de jovens que garante eficácia no funcionamento dos serviços de internet, consultoria de rede e telefonia digital para algumas empresas que operam em Angola. Tudo para mim era novo, né? Era novo e pronto. E eu apostei em mim mesmo, porque eu queria entender como é que as coisas aqui funcionavam. E muito rapidamente eu consegui seguir a carruagem. Os seus colegas não lhe poupam elogios. Max, nota meu. Colega super, super companheiro, ajudante e tudo mais. É aquela pessoa que todo mundo gostaria de ter como companheiro, como colega, como amigo e como profissional. Também é um bom colega. Não deixa ficar mal a ninguém. Está sempre pronto a ajudar os outros. É super. Aprendi muito com ele. Tanto de rupiamento também. Eu era de uma área que não fazia rupiamento, mas o Max sempre foi uma pessoa amiga que sempre disse, não, empenha-se nisso. Vou te ensinar, vem cá. Vou te dizer o que é isso, como é que se faz e tudo mais. A empresa para a qual trabalha, soube a reconhecer o seu potencial e investiu na sua formação. Dadas as habilidades que eu tinha, a própria empresa investiu em mim. Mandou-me para fora. Fiz alguns cursos lá. Fiz o curso de comunicação via satélite avançado. Isto em França. Depois voltei para aqui. Havia necessidade de fazer um outro curso. Fui aos Estados Unidos fazendo também outro curso. Estamos aqui. Trabalhamos na área de telecomunicação. Fizemos de tudo um pouco. As suas capacidades surpreenderam também na Europa. Tudo começou pelo seguinte. Eu trabalhava, fazia o comissionamento dos nossos links internacionais com o pessoal da França. Então, um belo dia eles perguntaram a minha idade. Eu disse que tinha 22 anos de idade. Eles não acreditaram. Eu disse, não pode. Tenho 22 anos de idade. E eu sugeri. Eu pedi um dia nas minhas feiras. Eu fazer um estágio aí. Ou conhecer onde é que vocês trabalham e tudo mais. Tudo bem. Fizeram a carta de chamada. Apresentei à empresa. A empresa apoiou-me. Apoiou-me. Pagou o bilhete de passagem. A quantia e valor que eu levei da minha estadia lá. E tudo mais. Eu cheguei a Eutelsat em França e em Paris. E fiquei durante um mês a estagiar. Foi uma experiência muito, muito boa. Muito boa mesmo. Foi um sonho realizado. Mas nem tudo foi fácil. Longe da família e da sua terra natal, Max veio à capital angolana em busca de formação académica e profissional. O Américo veio cá para Luanda. As questões de guerra mesmo. Eu vim cá, vim do helicóptero militar. Só para ter a noção. Porque na altura não é como agora, que tudo tem aí à disposição. Às vezes vai sem tomar pelo menos um pequeno almoço, porque não tem. Mas é sempre disposto a lutar. Foi sempre uma pessoa que tinha o objetivo mesmo ali. E ele queria atingir. Graças a Deus conseguiu. Celestina Benedito, a sua tia, foi um apoio fundamental na formação de Maximino Paca. Para quem o seu pequeno Américo, como é carinhosamente tratado, é um exemplo de persistência e determinação. Tive um incentivo muito, muito forte. Que é da minha tia, que eu a tenho como mãe. Minha segunda mãe. Para mim o Américo não é sobrinho. Para mim o Américo é meu filho. Ela sempre aconselhou-me que na vida o que nós devemos ter é formação. Quando eu era mais novo, eu tinha muita curiosidade em saber como é que tudo funcionava. Rádio, satélite, coisas assim. E encontrei o Itel. E o mais agravante é que eu nem sequer tinha valores para ir para a escola. Eu ia mesmo a pé. Entrava às 13 horas e saía às 20 horas da escola. Eu vivia no São Paulo e estudava no Itel. E já corri vários riscos, assaltos e coisas do género, que eu até nem quero nem lembrar. Então foram momentos muito, muito difíceis para mim. E eu tive que aguentar isso durante dois anos. Então a partir daí ele disse que queria começar a trabalhar. Eu disse que não. Tu não vais trabalhar. Tu tens que continuar a estudar. Porque o meu sonho é tu fazeres o curso superior. Então eu disse, não, tia, eu vou tentar. Ele disse, nada, tu não vais conseguir. É difícil que ainda ande a trabalhar e estudar. Mas ele, como é uma pessoa que quando quer, ele faz. Ele disse, tia, eu vou trabalhar. Só que, já que tu queres, vamos tentar. Então lá ele conseguiu emprego na ACS. Eu gosto do que faço. E, como diz o velho deputado, quem corre por gosto não se cansa. Uma das coisas que me faz conhecer mais é que esse mundo tecnológico é chamativo. Cada dia que passa as coisas, vou inventar novas coisas, novo tipo de tecnologia. Nós trabalhamos com informática e telecomunicação. A gente está sempre atualizado. Então uma das coisas que faz com que eu procuro mais conhecimento é a própria essência do mundo tecnológico. Que é a atualização. E também puder-se visitar a minha família. A vida de Max mudou, tanto a nível pessoal como profissional. É casado e tem uma filha. Em casa, todos contribuem para o conforto do lar. Esta é a minha casa, eu moro aqui. E enquanto a minha esposa não estiver, eu só tomo conta de tudo. Prontamente, faço o trabalho dela também. Isto é importante para ver aquela interação entre casais. Graças à orientação da minha senhora, eu estou a ficar muito boa na cozinha, velho. Estou a ficar muito boa. Acho que isso aí é o bicho para ela. Pelo menos ela chega e encontra tudo bem, direitinho, como deve ser. Há aquelas coisas que levam a botija, coisas assim, que o homem tem que fazer, realmente. Mas há aquelas coisas também boas, que eu gosto, uma coisa meio que fácil. E eu faço com muito prazer. A Angola é um dos países que, tecnologicamente, está a avançar. Está a avançar mesmo. O crescimento é realmente muito, muito rápido. O trabalho que nós fizemos hoje, antigamente, era feito por uma obra estrangeira. E o nosso país perdia muito com isso. Hoje já temos jovens capacitados que podem fazer o trabalho que, antigamente, era feito por estrangeiros. E isto é uma mais-valia, é um ganho para o país. E o nosso governo está a apostar mesmo muito na tecnologia, no crescimento das tecnologias. Hoje o Instituto da Cidade de Telecomunicações, Itel, tem uma academia da Cisco, que tem uma academia da Huawei, que criaram o Instituto de Formações Profissionais, que está mesmo dentro do Itel. Então, é realmente muito, muito ganho. Então, é o momento de nos aproveitarmos. Se muitos jovens tivessem esses princípios, eu acho que seria muito bom para o nosso país. Muito bom. Porque com a idade que tem, tem um horizonte muito grande e é muito bom. O meu apelo que eu deixo é que os nossos jovens, nossos irmãos, nossos amigos, formem-se. Nunca deixem de sonhar. Não deixem de acreditar. E hoje está aí o Américo. Com muitas dificuldades, mas conseguiu vencer. Ontem, eu estava na situação em que eu estava. Hoje, eu estou a conseguir realizar os meus sonhos, constituir a minha família, vou a tentar devagar alcançar alguns objetivos na vida. Então, o meu apelo é que os jovens formem-se. Formem-se, porque a formação é a chave de tudo. É com a história do Maximino Paca que acabamos de apresentar mais um vencedor da Nova Angola. Se quiser rever esta reportagem, acesse a nossa página no Facebook. E agora, também já nos pode ver em direto pela internet, através do endereço tpai.tv.live. Até a próxima.